O LIVRO DAS VIRTUDES Uma antologia de William J. Bennett Disciplina Na disciplina, o indivíduo se torna discípulo de si mesmo. É seu próprio professor, treinador, técnico e orientador. Platão dividiu a alma em três partes, ou funções, razão, paixão e desejo, e disse que o comportamento correto resulta da harmonia entre esses elementos. Santo Agostinho procurou entender a alma e hierarquizando as diversas formas de amor em seu famoso Ordo Amores, amor a Deus, ao próximo, a si mesmo e aos bens materiais. Sigmund Freud dividiu a psique em id, ego e superego. E vimos William Shakespeare observando os conflitos da alma, a luta entre o bem e o mal, em obras imortais como Ray Lear, Macbeth, Othello e Hamlet. O problema volta sempre ao equilíbrio da alma. Mas a questão da ordem correta da alma não se atém ao domínio sublime da filosofia e do drama. Ela está no cerne da perfeita conduta no cotidiano. Aprendemos a organizar a alma da mesma maneira que aprendemos a resolver problemas de matemática e a jogar futebol com a prática. O caso de Demóstenes, contemporâneo de Aristóteles, ilustra o tema. Demóstenes tinha grande ambição de se tornar orador, mas tinha limitações naturais da fala. A vontade firme é essencial, mas insuficiente. Segundo Plutarco, sua pronúncia inarticulada e gaguejante foi superada e tornou-se mais distinta porque ele treinou falar com pedras na boca. Aumentando o problema que desejamos superar, desenvolvemos o poder necessário para vencer a dificuldade inicial. Demóstenes usou estratégia semelhante ao treinamento da voz, que ele disciplinou, declamando versos e fazendo discursos quando estava quase sem fôlego, correndo ou subindo montanhas. Soneto inglês número 2 Manuel Bandeira 1886-1968 Aceitar o castigo imerecido, não por fraqueza, mas por altivez. No tormento mais fundo, o teu gemido. Trocar um grito de ódio a quem o fez. As delícias da carne e pensamento com que o instinto da espécie nos engana, sob pôr ao generoso sentimento de uma afeição mais simplesmente humana. Não tremer da esperança nem de espanto. Nada a pedir nem desejar, senão a coragem de ser um novo santo. Sem fé no mundo além do mundo. Então, morrer sem uma lágrima que a vida não vale a pena e a dor de ser vivida. O Rei e o Falcão Adaptação de James Baldwin Gengis Khan foi um grande rei e guerreiro. Conduziu seu exército à China e à Pérsia e conquistou uma das terras. Em todos os países falava-se de seus feitos ousados e dizia-se que desde Alexandre o Grande não houvera rei igual. Uma certa manhã, longe das guerras, saiu cedo de casa a fim de passar o dia caçando na floresta. Muitos amigos foram com ele. Todos carregando seus arcos e flechas, seguiam felizes em suas montarias. Acompanhavam-nos os serviçais, conduzindo os cãs pela retaguarda. A partida mostrava-se muito bem disposta. Seus gritos e risadas retubavam na floresta. Esperavam abater muitos animais que trariam para casa ao final do dia. O rei levava ao punho seu falcão predileto, pois naquela época essa ave era treinada para a caça. A uma ordem do dono, o pássaro alçava voo e do alto vasculhava a floresta. Ao avistar um cervo ou uma lebre, mergulhava velozmente sobre a presa, com uma flecha. O dia inteiro passaram os reis de cães e seus caçadores a cavalgar pela floresta. Não encontraram, porém, tanta caça quanto esperavam. À tardinha, decidiram retornar. O rei estava habituado a cavalgar pela floresta e conhecia todas as trilhas. Tendo o grupo escolhido o caminho mais curto para a casa, ele tomou uma estrada mais longa que passava por um vale entre duas montanhas. O dia fora quente e o rei tinha sede. Seu falcão amestrado alçava voo, deixando-o só. O pássaro saberia encontrar o caminho de casa. O rei prosseguiu lentamente. Conheceu uma fonte de águas límpidas em alguma paragem perto da trilha. Se ao menos pudesse encontrar-a naquele momento. Mas os dias quentes do verão haviam secado todos os córregos da montanha. Mas eis que, para sua alegria, avistou um pouco de água correndo pela beira de uma pedra. Haveria de encontrar a fonte logo acima. Na estação chuvosa, as águas corriam ligeiras naquele ponto, mas agora gotejavam lentamente. O rei apeou da montaria. Tirou de emburnal um cálice de prata. Começou a parar as gotas que caíam lentamente da pedra. A água demorava para encher o cálice e o rei tinha tanta sede que mal podia esperar. Finalmente estava quase cheio. Levou-o aos lábios e estava prestes a sorver o primeiro gole. De repente, um zunido cruzou os ares e o cálice foi derrubado de suas mãos. A água derramou-se toda. O rei procurou ver quem fizera aquilo. Fora seu falcão amestrado. O pássaro voou de um lado para o outro algumas vezes e acabou pousando nas pedras perto da fonte. O rei pegou o cálice e tornou-o a recolher as gotas de água. Desta vez, não esperou tanto tempo. Quando estava pela metade, levou-o à boca. Mas antes que o cálice lhe tocasse os lábios, o falcão deu outro mergulho, derrubando o objeto. Desta vez, o rei começou a ficar zangado. Empreendeu mais uma tentativa e pela terceira vez o falcão o impediu de beber. O rei ficou bastante irritado e gritou. Como se atreves a fazer isso? Se eu pusesse minhas mãos em ti, torcer-te-ia o pescoço. Mais uma vez o rei encheu o cálice. Porém, antes de levá-lo à boca, sacou-o da espada. — Agora, senhor falcão, é a última vez — disse ele. Mal proferir as palavras, o falcão mergulhou e derrubou-lhe das mãos o cálice. Mas o rei já esperava por isso. Deu um golpe e acertou o pássaro em pleno voo. E logo o pobre falcão jazia aos pés do dono, sangrando até morrer. — É o que mereces por teus caprichos — disse Gengis Khan. Entretanto, ao procurar o cálice, encontrou-o caído entre duas pedras, onde não conseguia alcançar. — Mesmo assim, vou beber desta fonte — disse consigo mesmo. E pôs-se a galgar a parede íngreme da rocha para chegar até o lugar de onde a água escorria. A tarefa era árdua, e quanto mais subia, mais sede sentia. Por fim, atingiu o local. E havia, de fato, uma nascente. Mas o que era aquilo dentro da poça, ocupando-lhe quase todo o espaço? Uma enorme serpente morta, e das mais venenosas. O rei parou, esqueceu-se da sede, pensou apenas no pobre pássaro morto ali no chão. — O falcão salvou minha vida — gritou. — E o que fiz em troca? Era o meu melhor amigo, e eu o matei. Desceu as carpas. Tomou cuidadosamente o pássaro nas mãos, e o colocou num embornal. Subiu na montaria, e partiu ligeiro, dizendo consigo. — Aprendi hoje uma triste lição, que é nunca fazer coisa alguma com raiva. Obrigado.